Música É que a barra moço curado É que a barra moço curado Môto'o que é que a dáta Sao bíjali án girado É que a barra, é que a barra, é que a barra moço curado Música É que a barra moço curado É que a barra, é que a barra, é que a barra moço curado Música 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 Amém. 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 Amém.